A Polícia Federal deflagrou agora pela manhã a Operação União Póstuma para desarticular uma associação criminosa especializada em forjar casamentos com mortos e receber pensões da Previdência Social. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na Agência da Previdência Social em Japeri, no estado do Rio. A investigação identificou que o grupo criminoso falsificava documentos públicos e particulares, além da autenticação de cartórios, para pedir benefícios previdenciários e assistenciais, especialmente pensões por morte. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Ainda segundo a Polícia Federal, a quadrilha contava com a participação de servidores do INSS que movimentavam os sistemas informatizados da Previdência Social. As investigações indicam cerca de 700 benefícios com indícios de irregularidades, o que equivale ao desvio de pelo menos 21 milhões de reais.